A Rússia afirma ter testado com sucesso mísseis antinavio no mar do Japão. Entretanto, já chegaram à Ucrânia os tanques de guerra cedidos por Portugal. Os primeiros tanques pesados britânicos e de alguns aliados da União Europeia já chegaram à Ucrânia. Um reforço bem-vindo para as Forças Armadas do país. Esta manhã, o ministro da Defesa, Oleg Zyresnikov, divulgou imagens dos que considera ser os principais carros de combate britânicos Challenger 2, com um agradecimento especial a Londres. Mas em Kiev já está também parte da frota prometida por Estados-membros. Os 18 tanques Leopard 2 cedidos pela Alemanha, juntamente com mais um oferecido pela Suécia e os três prometidos por Portugal. Uma informação já confirmada pelo ministro da Defesa alemão Boris Pistorius. Material de apoio que a resistência ucraniana considera ser fundamental para avançar com uma nova contra-ofensiva, mas que já está sujeito a pesadas ameaças. A Rússia prometeu destruir todos os tanques fornecidos pelo Ocidente e também já há propostas aliciantes de empresas privadas russas aos soldados que destruam os carros, com ofertas monetárias que chegam aos 67 mil euros. Enquanto os tanques não chegam à linha da frente, as tropas de Moscou continuam a bombardear estruturas sociais pela Ucrânia. Durante a madrugada, os mísseis destruíram parte de um hospital, mas não causaram qualquer ferido em Kersen. Quase em simultâneo, duas escolas em Kramatorsk foram atacadas e o impacto das explosões também afetou seis casas e um prédio habitacional sem registro de vítimas. Numa nova manifestação de força, a Rússia afirma ter testado mísseis antinavio no mar do Japão. O governo russo adianta que duas embarcações lançaram com sucesso um ataque simulado com dois mísseis cruzeiro Mosquit contra um falso navio de guerra inimigo a 100 quilómetros de distância. O Mosquit é um engenho supersónico capaz de transportar ogivas convencionais e ainda nucleares. A Rússia afirma ter testado mísseis antinavio de guerra inimigo a 100 quilómetros de distância.